O Rafa sai daqui, vai bater rodado lá no pé do Igor. E olha o gol! Gol do Corinthians! Na cobrança do escanteio, a bola desviou no meio do caminho. E aí? Matou o goleirão Gustavinho! O Corinthians abre o placar de novo pra você. A cobrança de escanteio do Henrique. E a bola acabou desviando no meio do caminho no Hugo Williams. E entrando um pra equipe do Corinthians, zero pra equipe do Praia. Sai na frente o timão, Paulinho. E o Marcelo Morcego já começa a mudar o seu quarteto aí. Olha aí, mais uma bola. E a chegada do gol do Corinthians! Deu bobeira o time do Praia Clube. Aí o Corinthians não perdoa! O timão faz o segundo gol. Dois para o Corinthians, zero para o Praia. Você vê, ó. No erro da saída da equipe do Praia Clube, a equipe do Corinthians coloca lá dentro essa bola. faz dois a zero no placar com o Igor. Dois, Corinthians, zero praia. Igor, espeto demais, Paulinho. Pressionou a saída de bola. Dois a zero, Corinthians. Corinthians nos dois gols jogando no erro do Praia. Bateu pra frente o goleiro Gustavinho. Chutes de soco. A bola sobrou. Olha o Praia chegando! Gol! Do Praia! Zaza! Diminui pra equipe do Praia Clube! Gustavinho bateu lá pra frente. Jogou na confusão. Deu de soco na bola o Chutes e ela caiu nos pés do Zaza. Ele fez o drible, lindo drible, deixando no chão o Nenê e colocou no fundo das redes. Cadê Zaza? Zaza tá no Praia. Dois Corinthians, um Praia Clube, Paulinho. Na bola o Murilo. Especialista na cobrança. Murilo! Gol! Gol do Praia! Murilo! Entrou só pra bater o tiro e botou lá dentro. Empatando o jogo pra equipe de Uberlândia. Nos segundos finais do primeiro tempo. Murilo! Dois para o Corinthians. Dois para o Praia. Novamente pra você. Cobrança segura. Bateu o rasteiro no cantinho, Murilo. Pra deixar tudo igual no placar. Gustavinho tá no gol ali. Davis na cobrança. Passou pela bola. Samurai! Samurai! Gol! Do Corinthians! Jackson Samurai! Faz o terceiro gol do Timão! Que jogadinha bem trabalhada, hein? Passou pela bola ali o Davis. Soltou o pé ao Jackson Samurai. Jogo legal demais que a gente curte. Oito e meia tem mais, hein? Tem Marreco e Cascavel aqui na LNF TV. Olha o Davis chegando na trave. Rebote! Gol! Gol! Do Corinthians! É dele! Guilhermão! O jovem jogador da equipe do Corinthians entra, corresponde, deixa o seu. Na jogada do Davis. Errou de novo o Praia na saída. Davis botou na trave, mas no rebote o Guilhermão tava lá pra aproveitar. Na Liga Nacional de Futsal 2020. Oito e meia da noite tem o Vinícius Rodrigues, tem Sandrinho, tem o Marreco e Cascavel. Olha o Corinthians chegando, mais uma roubada de bola! Gol! Do Corinthians! Batalha! Amplia a vantagem do Timão! Pintou uma blitz ali pra cima do Ezequiel, do Neguinho e também do Batalha. Os dois pra cima do Ezequiel, roubaram a bola pro Corinthians. Pode pintar o sexto gol da equipe corintiana, Samurai! Gol! Do Corinthians! Jackson, Samurai! O cara é fera na bola parada, hein? Faz mais um gol na partida! Seis pra equipe do Corinthians, dois para o Praia. De novo na canhotinha, Jackson, Samurai! Virou goleada! Seis pro Timão, dois pro Praia, Paulinho! Um tiro de livre aí. Vamos ver, ó. Murilo na bola, pode diminuir. Murilo, bateu! Gol! Do Praia! Murilo! Segundo gol dele no jogo, terceiro do Praia! E o Murilo, o negócio dele é... Tiro direto! Entrou no primeiro tempo pra bater, entrou no segundo também pro tiro.